Mãe aqui, ó Fazendo a comidinha dela Mexendo a comida Mas eu gosto de cozinhar assim, você vai na panela de pressão, mãe Gosto de cozinhar assim no fogo A natureza, meu povo Vamos curtir a natureza Que Deus deixou pra gente Olha aqui, ó Ela ali mexendo a panelinha Fazendo uma carninha com o almoço, né mãe? É Aqui, ó Aqui, meu povo, vamos curtir a natureza Que Deus abençoe Hoje o dia aqui tá quente, mas mais tarde tá dando chuva Olha aqui, ó Olha quem tá aqui, ó Ó, que tá aqui Aqui, meu povo Tá aqui, meu povo